Música Vou te contar outra, essa tu não sabe, acho que essa ninguém sabe. O João Severo queria me mandar de paraquedas. Por Deus, essa ninguém sabe. É a primeira vez que eu estou falando disso. O João Severo veio aqui, eu estava ali, a academia era ali, ainda ele me perguntou se eu já tinha saltado. Eu falei, não, eu não suporto a altura. Por quê? Não, 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 porque a gente estava pensando em te mandar de paraquedas na apresentação. A gente estava ficando maluco. Não, 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 não. Não, não, não. Mas daí depois deu certo, nós tínhamos algo a resolver e aí o helicóptero calhou no momento certo. Senão o Celsinho ia cair de paraquedas. Imagina a piada que ele ia virar isso depois. O helicóptero foi melhor, foi legal, bem bacana, receptivo. Os torcedores foram, uma coisa bacana. Então, assim, foi uma apresentação digna de Londrina mesmo. Londrina, né, dali começou essa crescente maravilhosa que eu tenho até hoje. Tchau. Tchau. Tchau.